A construção de uma edificação exige que sejam atendidos e considerados diversos aspectos, principalmente os de caráter legal que tem início já na escolha do lote. A legislação é muito ampla e varia de um local para outro, motivo pelo qual recomenda-se, para todos os casos, a contratação de um profissional, arquiteto, engenheiro ou técnico. Entretanto, é bom saber o que ela envolve. A primeira questão se refere às cláusulas contratuais do loteamento, que procuram uniformizar o bairro e, muitas vezes, são até mais severas que o código de edificações do município. Elas podem definir, por exemplo, o número de pavimentos, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a adoção de recursos maiores que os previstos em lei. Se o lote pretendido está no litoral, por exemplo, em região de mananciais, junto a represas ou bacias hidrográficas, ou em áreas de florestas nativas, as exigências legais se multiplicam. No caso do litoral, muitas faixas de terra são bens permanentes da marinha brasileira. Paga-se o preço de mercado do lote, mais uma taxa marinha para ocupá-lo e ainda é preciso cumprir as exigências para sua ocupação. Geralmente, não se constrói ao longo de uma faixa de 30 metros, que seria a APP, contados a partir da maré alta. Nela, só são permitidos equipamentos de lazer e jardins, desde que não comprometam a paisagem. Em áreas de proteção aos mananciais, o problema está mais na taxa de ocupação e no coeficiente de aproveitamento, visando prejudicar o menos possível a vegetação nativa. Árvores centenárias não podem ser derrubadas. Muitas vezes, elas são identificadas pelo diâmetro do seu tronco e precisam estar indicadas no levantamento topográfico. No caso das matas naturais, auxiliares, por maior que seja o terreno, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento serão bastante pequenos, para que a construção da edificação não caracterize o desmatamento. Ou seja, é preciso prever uma reserva legal. Ao visitar o loteamento, deve-se verificar se o mesmo está em região protegida por lei específica. A primeira imagem refere-se à taxa de ocupação, que é a divisão entre a área de projeção sobre a área total do terreno, ela é expressa em porcentagem, e o coeficiente de aproveitamento, que é um número que multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se à área de todos os pavimentos. Então, na TO não influi o número de pavimentos, e no CA influencia o número de pavimentos. Principalmente em cidades grandes, não é comum estar tramitando nas esferas municipal, estadual ou mesmo federal, projetos que impliquem futuramente na desapropriação parcial ou total de áreas, e consequentemente na sua desvalorização, pois esse procedimento não respeita os valores de mercado, valores venais. Ao pensar em comprar um terreno urbano, é necessário conferir se há no bairro algum projeto de porte, como uma alça viária, a duplicação de uma avenida, a construção de prédio público, ou até a urbanização de uma praça, o que pode levar parte do terreno, ou seja, desapropriação. O profissional pode identificar a classificação do solo quanto à sua localização, o que a legislação de zoneamento permite construir, e se há projetos para a alteração do uso do solo nas imediações. Plano Diretor Uma vez resolvidos os prováveis problemas que envolvem a compra, é preciso definir o profissional responsável pelo projeto. O custo do projeto é pessoal. Embora o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, possua uma tabela de honorários que serve de parâmetro para os profissionais, a escolha de um profissional que já atua na cidade é uma boa alternativa, tendo em vista que ele, com certeza, já deve ser cadastrado junto à respectiva prefeitura. Na prefeitura municipal de São Paulo, por exemplo, o profissional deve ter o CCM. Os procedimentos legais e burocráticos junto à prefeitura devem ser cumpridos pelo arquiteto ou pelo proprietário, ou por terceiros com a devida procuração legal. Os documentos exigidos normalmente são O título de propriedade do imóvel, escritura, cópia das folhas 1 e 2 da notificação, recibo do IPTU, o memorial do escritivo especificando os materiais a serem utilizados em duas vias, assinada pelo autor do projeto e pelo proprietário, peças gráficas, plantas, implantação, cortes, fachada, plantas de esquadrias, plantas de aberturas, etc. Também assinadas pelo autor do projeto e pelo responsável da obra. Levantamento topográfico ou plano artimétrico em duas vias, elaborado por profissional habilitado, geralmente técnico em agrimensura, vias de taxa recolhida para o CREA, com base no valor cobrado pelo arquiteto e na metragem quadrada, sem a qual a Prefeitura não libera o alvará de construção, ou seja, o recolhimento da RT, anotação de responsabilidade técnica. Cópia do recibo atualizado dos profissionais envolvidos e cadastrados na Prefeitura, cópia da carteira do CREA dos profissionais, comprovante de pagamento das taxas e emolumentos exigidos pela Prefeitura, que variam de cidade para cidade, referentes ao andamento do processo a ser instaurado. Caso o setor municipal responsável pela liberação do alvará de construção encontre alguma irregularidade, o mesmo vai emitir um comunique-se, ou seja, um comunicado oficial do problema encontrado e um prazo para que ele seja resolvido. Deve-se ficar atento aos prazos do comunique-se, para que as pendências sejam resolvidas em tempo hábil. As prefeituras, via de regra, exigem que o canteiro construído na obra seja cercado por tapumes, dão um prazo para seu cumprimento e cobram uma taxa para sua execução, embutida nos comprovantes exigidos antes da aprovação do projeto. Todos os profissionais que trabalharam na obra, à exceção dos autônomos, precisam ser registrados de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, pagando a guia de recolhimento da Previdência Social. Em um quadro de avisos, em local visível, estarão os nomes dos empregados, horário de entrada e saída e horário de funcionamento da obra. Na obra ficará uma cópia da planta, aprovada, e o alvará de construção. De acordo com a legislação, deve haver um banheiro, mesmo que os empregados não estejam alojados. A obra ainda deverá ter ligação de água e luz, provisórios, e a placa do autor do projeto e do responsável técnico em lugar visível. Se o fiscal do CREA não a localizar, pode multar o profissional com base em lei federal. Dependendo da situação do terreno, como sua declividade, são estipulados horários para carga e descarga, da entrega do material da construção aos botas-foras da cidade, local de despejo dos resíduos sólidos. A legislação é específica demais, mas os horários usados visam evitar que a construção incomode a vizinhança, barulho e vibração. A fiscalização de obras, na verdade, não existe para aterrorizar os proprietários, mas impedir que a legislação seja ferida. Quando algum tipo de irregularidade é encontrada, a construção não confere com a planta aprovada, foram feitas alterações no projeto original, há desrespeito às leis trabalhistas, por exemplo, o fiscal deve emitir uma notificação ao proprietário ou profissional responsável pela obra. A exemplo do Comunique-se, a notificação não é uma penalidade em si, mas um documento legal, com prazo, para que o proprietário ou profissional apresente uma solução. Quando a irregularidade é muito grave, pondo em risco a integridade física dos PDS ou dos funcionários, o fiscal tem poderes para paralisar a obra, embargar. Uma vez embargada, é dado um prazo para regularizar ou justificar a irregularidade que gerou o embargo, pagando uma taxa correspondente às adotadas na religação de água ou luz, quando interrompidas por falta de pagamento. Concluída a obra, visitada os guichês que comandam os aspectos legais da construção e cumprida todas as obrigações técnicas e legais, é emitido o mais almejado dos documentos para quem constrói, o habite-se, que é a aprovação de habitação. Sem ele, não é possível ocupar o imóvel. Com ele, acaba a interferência municipal sobre a construção. Podcast retirado do site Foro da Construção, elaborado pelo engenheiro Luiz Carlos Tiers Silva. Obrigado.